Eu sou o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMERP. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. O infográfico apresenta a porcentagem do total de vacinas aplicadas em cada grupo de países até agosto de 2021. Na representação dos países de baixa renda, não aparece coloração verde porque a porcentagem correspondente é muito pequena. Se a cabeça de cada pessoa indicada no infográfico tem diâmetro 2 milímetros, a área aproximada da região da cabeça de uma pessoa do grupo de baixa renda que deveria ser pintada de verde seria de... Vejamos aqui, 53,4%. Olha só, se eu contar o número de cabeças aqui, eu vejo que tem 20 cabeças. Portanto, 20 cabeças representam 100%. E aqui está pintado apenas metade das cabeças, ou seja, 10 cabeças e mais um pouquinho, que representaria 53,4%. Então, a gente teria o seguinte, a área de cada cabeça. Perceba que a cabeça tem o diâmetro de 2 milímetros. O diâmetro é equivalente a dois raios. Então, dois raios é igual a dois. Passa o dois dividindo. Raio é igual a dois dividido por dois. Portanto, o raio seria igual a um milímetro. Esse seria o raio de cada cabeça. E a área de cada cabeça? A área de cada cabeça seria correspondente a pi vezes o raio ao quadrado. Portanto, a área de cada cabeça será pi vezes o raio ao quadrado. E pi vezes o raio ao quadrado é a mesma coisa que pi. Ou seja, a área de cada cabeça é igual a pi milímetros quadrados. Essa seria a área de uma única cabeça. Mas a gente tem o seguinte, que 20 vezes a área da cabeça, porque em cada infográfico aqui há 20 cabeças, corresponde a 100%. O autor quer saber a área que corresponde a 0,3%. Portanto, 0,3% corresponde a uma área que eu vou chamar de A. A minúscula. Se eu fizer a multiplicação em cruz, eu obterei o seguinte, 100 vezes A é igual a 0,3 vezes 20. Seria a mesma coisa que 6 vezes a área da cabeça. Como a área da cabeça é pi, Então, eu tenho que 100 vezes a área solicitada é 6 vezes a área da cabeça, que é pi. Vamos aproximar o pi para 3,14. Se o pi for aproximadamente 3,14, nós obteremos 100 vezes A é igual a 6 vezes 3,14. E 6 vezes 3,14 equivale a 18,84. Passando 100, dividindo a área solicitada, será 18,84 dividido por 100. E 18,84 dividido por 100 é a mesma coisa, 0,1884. E esta área já está em milímetros quadrados. E esta área mais se aproxima da alternativa E, que é 0,19 milímetros quadrados. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. E a alternativa E.